Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, está cumprindo uma promessa que fez de ir até a Aparecida do Norte montada em um burro, junto com uma comitiva. Mas ao sair a notícia na mídia, o cantor foi duramente criticado por algumas pessoas e entidades protetoras dos animais. Inclusive a Luísa Mel, que já é conhecida por essas declarações. Vejam agora e também depois a resposta do Zé Neto mostrando imagens. Uma hora que um cantor, Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa, sei lá do que, e aí pra ele pagar a promessa ele vai em cima de um burro andando 1180 quilômetros. Cara, eu juro, não dá pra tu estar. Mano, quando você fez a promessa, a Júlia é no milho, vai andando. Eu não tô entendendo, não dá pra não conseguir entender, sério. Vai você andando, vai de bicicleta, aí sim vai pagar a promessa, sabe? O burro não tem nada a ver com isso, cara. Chama. Gente, ó, aqui pra mostrar pra vocês a manhada da grossura dos animais, a saúde que tá, ó. Todos os animais gordos, ó, comendo. Comendo feno. Olha esses animais aqui também, ó. Isso aqui é pra provar pra vocês, gente. Saiu um monte de comentário, um monte de gente falando merda aí, porque talvez não sabe e não conhece. A gente reveza um animal por dia aqui. Tá aqui os nossos dois veterinários aqui, ó. Guilherme e o Elton, né, Guilherme? E, com certeza, a gente sempre preservando, né, o melhor estado de saúde dos animais pra gente... Sempre preservando a saúde dos animais. Com certeza. Justamente. E tamo aí, né, galera? E vamos mais um dia. De 300 quilômetros, mais ou menos, 200 e pouco, né? Vamos andar, a gente vai andando também dentro do limite, né, dos animais. E da gente também, porque... Falar pra vocês, moçada, pra quem não conhece, quem não sabe, age pro glóis. É isso aí, galera, o que vocês acharam? Os animais parecem que são realmente muito bem tratados ali na comitiva do Zé Neto. Eu acho que tem gente que maltrata mesmo e tem que ser condenada e pagar por esse crime. Mas não é o caso ali pelo que a gente viu. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês aí nos comentários, tá bom? Obrigado pela companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha!